Isso aqui é o fim da aula de dinâmica de comunicação em rede, que a gente vai meio que rever um pouco de tudo que a gente viu até aqui na aula e vai meio que concluir, essa aula é uma aula que desvia da divulgação científica, eu vou estar falando mais de como redes são politizadas e mobilizadas para um aspecto negativo, para ataque, mas era para ser uma coisa preventiva para virar para vocês e falar, olha, essa tendência existe, acontece e pode se virar para a ciência, mas ao longo do semestre, ao longo do curso estão acontecendo exemplos disso voltado para a ciência de uma maneira cada vez mais metódica. Então essa aula é mais uma aula de aviso, se vocês forem falar de algo que é politicamente carregado dentro de ciência ou que alguém transforme isso em politicamente carregado, a tendência é acontecer o que eu vou discutir com vocês hoje. E vocês vão ver como é um programa bem feito, bem desenhado, com passo a passo, que se repete constantemente. Então, pelo menos você vai saber o que são as ondas que estão te afogando. Não quer dizer que você não vai se afogar. Vamos lá. Bom, para começar, eu gosto de começar com um tweet super inocente, que é de verdade, inocente mesmo. Isso daqui é um tweet do deputado Marco Feliciano, falando que ele estava entrando com um processo de pedido de impeachment contra o vice-presidente, porque o vice-presidente teve um comportamento indecoroso. Ele deu like, ele curtiu um tweet de alguém detonando o presidente no Twitter. Então não é que o vice-presidente falou mal do presidente, alguém falou mal do presidente, e o vice-presidente deu um like. E por isso o deputado estava entrando com um processo de pedido de impeachment contra o vice-presidente. E eu falo que é um tweet inocente, porque normalmente quando eu apresento, a tendência das pessoas é rir, é achar engraçado, é achar legal, é curioso. É uma curiosidade, mas eu quero que vocês entendam o seguinte. São deputados, é um presidente, estamos em uma situação política no país, em que essas pessoas todas foram eleitas por redes sociais. As eleições de 2018 marcam no Brasil a eleição onde redes sociais tiveram a maior importância. É o ponto, como eu falei para vocês, que um dos candidatos que era o Cabo Daciolo ganhou mais voto do que vários outros que têm anos de carreira, porque ele virou um meme. Então assim, parece engraçado, parece uma coisa meio tosqueira ou algo assim, mas não é. Isso aqui é um sinal do quanto essas pessoas levam isso a sério, na verdade. Isso é uma pessoa que foi eleita com base em redes sociais, falando da reputação de outras duas pessoas que dependem de redes sociais. Então para ele isso é tão importante que merece um pedido de impeachment. Só para mostrar que por mais que a gente, na pesquisa, na universidade, na ciência, não leve redes sociais tanto a sério, na política já levam a esse ponto. Então assim, a gente ter essa postura de achar isso curioso e não preocupante, denota muito mais a nossa ignorância a respeito das redes sociais do que a ignorância alheia. Vocês entendem? Eu uso isso aqui como exemplo didático disso. Redes sociais são sérias, elas ditam a opinião pública hoje em dia, ou pelo menos ditam a opinião de quem ouve a opinião pública. E se a gente não vê um tweet desse e pensa, não é, está certo, é por isso? É porque a gente não está levando isso a sério como quem se beneficia disso leva. Então quem está desbalanceado, na verdade, é mais a gente do que quem está fazendo isso. E a aula de hoje é para mostrar como que esse processo aconteceu, como que a internet saiu daquele mundo que conecta as pessoas e une as famílias e traz todo mundo para conhecer gatinhos brincando para uma ferramenta política que é usada como arma para fazer isso e aquilo. É um pouquinho do passo a passo disso. Esse passo a passo tem vários intermediários, tem vários acontecimentos marcantes. Eu elegi alguns, não porque eles são os mais importantes, mas porque eles são os mais pertinentes para o que eu queria que vocês aprendessem. Tanto em estratégia de comunicação, quanto do que vem pela frente e do que ataca a ciência. Então não entendam isso como uma aula sobre a história da internet ou da politização da internet. Daqui são a Atila escolhendo eventos pontuais para usar como exemplos do que está se passando. Um deles para começar é o Endorf Sykes-Picot. Conhecem, já viram esse vídeo? Não? Sykes-Picot é um tratado que divide a fronteira do Afeganistão com... Eu vou fazer uma pausa e eu vou ver na legenda do slide aqui. Espera aí. Irã? Espera aí. Iraque e Síria. Olha lá, já estou falando tudo errado. Não era afeganistão. Também é, não era afeganistão. Não, é isso que eu estava falando, eu estava falando tudo errado. 28 de junho de 2014. O fim do Sykes-Picot é o fim do... Na verdade não é o fim, mas isso daqui é a destruição da fronteira entre a Síria e o Iraque pelo ISIS, em junho de 2014. Em junho de 2014, o pessoal do ISIS montou um... Para quem não conhece, o ISIS é um grupo do Estado Islâmico, né? Promoção da causa da União Islâmica, classificado como um grupo terrorista. Eles invadiram e atacaram um posto que fazia a fronteira entre a Síria e o Iraque. Esse posto, essa fronteira, esse tratado foi estabelecido, na verdade, se não me engano, no fim da Segunda Guerra entre a França e a Inglaterra. Então, é um tratado que para quem vive na região é, de certa forma, imposto. É como se a gente perdesse a guerra para Japão e Noruega. E aí o Japão e a Noruega vêm e falam, ó, a gente vai dividir São Paulo e Campinas com o tratado Sakura-Bjornstein. Para falar que quem está aqui é uma coisa, quem está ali é outra. Então, isso, para quem pensa no Estado Islâmico, é uma agressão muito séria. Porque são países estrangeiros, definindo a fronteira que não existia, criando países que não existiam, que eles queriam tomar de volta e mostrar como a queda do poder imperialista que dividiu a região. Que, na verdade, foi a estratégia francesa e inglesa de, tipo, ó, aqui você explora o petróleo, aqui eu exploro o petróleo, e aqui a gente divide para a galera começar a atirar entre eles e não atirar na gente. Basicamente, como se faz fronteira ao estilo europeu e inglês. E o que eles fizeram? Eles fizeram um documentário. Não é que eles entraram lá e derrubaram a fronteira. Assiste esse vídeo, é bem legal. Ele é muito difícil de encontrar na internet. Já vou explicar o porquê. Mas ele é praticamente um vlog. Os caras estão com a câmera apontada para a cara, andando por lá com o gimbal estabilizado, falando, ó, aqui era a fronteira, aqui era o posto do soldado que eu fuzilei e matei. Aí mostra a bandeira, mostra a placa caída, mostra o carro. Aí eles vão andando e falando. Aí tem um influenciador que passa com a metralhadora, o outro chega no carro, fala. O que é isso? Quando o ISIS fez esse ataque e se anunciou para o mundo como um grupo que estava tentando retomar o poder do Estado Árabe, do Estado Islâmico e por aí vai, eles não tinham acesso à mídia. Eles não tinham como publicar essa informação em jornal, em revista, em TV, em rádio, porque quem controla a mídia não quer dar voz para quem controla a mídia marca como terrorista. Então o que eles fizeram para conseguir ter essa voz? Publicaram isso na internet. Eles fizeram uma live no Facebook, transmitindo esse vídeo, comemorando a ocupação, puseram esse vídeo no Instagram, puseram esse vídeo no Twitter, puseram o vídeo no YouTube, tinha melhores momentos, teve compartilhamento, virou trending topics, foi toda uma discussão em cima disso. E o vídeo está o tempo todo dando uma... Eu chamo de influenciador porque o vídeo está lá para influenciar mesmo. Ele está falando, olha, somos um grupo, temos armas, temos poder, tomamos aqui, estamos conquistando a região, venha para a nossa causa, venha para o mundo de Malboro, vamos a gente invadir aqui e fazer essa coisa. Era um vídeo de recrutamento, na verdade. De recrutamento terrorista, se a gente for adotar a classificação atual. Por isso mesmo foi um vídeo que foi tirado do ar em seguida. Mas isso aqui é um excelente material de divulgação. É um vídeo bem feito, tem uma edição ótima, tem drone voando, tem captação no chão, é a pessoa falando com a câmera direto. Se você quiser pensar num bom vídeo de divulgação científica, sem brincadeira, sem brincadeira, esse vídeo aqui foi feito para falar com as pessoas. Não é um vídeo de TV, não é um vídeo com a câmera parada e a pessoa falando com o microfone, olhando para a câmera. É um vídeo vlog mesmo, vlog de YouTube acontecendo, vlog de guerrilha, literalmente guerrilha nesse caso, acontecendo no chão e com as coisas andando. E mostra muito bem como o ISIS sabe usar a estratégia das redes sociais para promover a própria causa. Vocês provavelmente não tiveram muito contato com o material do ISIS, justamente porque as redes sociais estão fazendo o papel de podar, bloquear e não deixar esse conteúdo ser promovido, porque é um conteúdo de recrutamento para o terrorismo. Então, claro, não pega bem com o patrocinador, não é uma coisa que cai bem. Poucos dias depois que esse vídeo foi ao ar no Facebook, ele foi bloqueado e hoje é automático. Se você tentar postar isso em outros meios, o vídeo sai do ar em seguida, porque é visto como material de promoção. Inclusive, se eu estiver fazendo um documentário, citar ele e colocar um trecho muito grande, apesar de não infringir copyright, é capaz do meu vídeo cair, porque é um trecho de um material que é proibido, que não pode ser divulgado. Esse é o tipo de censura que é aceita na internet muito bem, pelo menos dentro da internet ocidental. E o que o ISIS fez foi começar a ir para outras redes promover isso de outras formas. E eles fazem isso muito bem até hoje. Tem vídeo de decapitação com GoPro no pescoço da pessoa, com câmera lenta dela sendo explodida em pedacinho, com GoPro na machadinha que vai descer no pescoço, com o drone, com a bomba, soltando a bomba de lá de cima em soldado americano. Os caras sabem fazer os melhores vídeos de ação, com edição, efeito, setinha apontando para onde a bomba vai explodir, replay para você ver a cabeça voando. Eu não estou exagerando, tá? Não estou exagerando. Mas é justamente feito para isso, para chamar atenção, para traumatizar e para promover a causa. Então, se tem alguém que está sabendo fazer marketing de guerrilha, de conteúdo, é a guerrilha. E bem ou mal é alguma coisa que a gente tem para aprender daqui. Diga. Nossa, eu ia comentar que eles têm até musiquinha, tipo, para recrutar. E, tipo, eu que não entendia nada, assim, era muito chiclete a melodia. E ficava assim. Mas só que por questão disso, sai fora do ar. Sim, sim. Exatamente esse ponto. E por que eu estou trazendo o exemplo do ISIS aqui? Vocês já ouviram falar do ISIS? Constantemente, não é? Vocês ouvem falar da Al-Qaeda? Do que foi? Mas da Al-Qaeda fazendo alguma coisa agora? Você faz ideia do porquê não? Porque a Al-Qaeda não sabe usar mídia mais. Recomendo demais. Esse livro aqui, o Messing with the Enemy, é escrito por um cara que foi consultor do FBI por um bom tempo, que é o Clint Watts. E o papel dele era ficar em redes sociais, arrumando treta com terroristas, para ver se ele conseguia tirar a informação dos caras. E por que ele estava em redes sociais falando com terroristas? Eu gosto muito do resumo que ele dá, de como diferentes grupos de... Caramba, que promovem a causa, que querem avançar o negócio, Al-Qaeda, esses outros... Como é que é o nome disso? Extremistas. Nem extremistas, mas de tipo... Reconquista, de... De radistas. Hã? De radistas. Obrigado. Diferentes grupos de radistas, islâmicos, usaram de estratégia para recrutar as pessoas. Antes da Al-Qaeda, que ficou muito famosa por causa do ataque de 11 de setembro, já tinha outros grupos, como o Services Bureau, que era do Mujahideen, que recrutava pessoas, só que eles recrutavam pessoas como... Como a igreja recruta, de um a um, manda a pessoa para uma vila remota, ela vai lá evangelizar a galera para a causa do profeta, e aí ela vai trazer as pessoas para fazer aquilo, só que ao invés de chamar elas para uma religião, estava chamando elas também para uma causa política, e elas tinham que fazer parte dos ataques e das outras coisas. Mas o máximo que eles tinham de material de divulgação era panfleto e fita cassete para tocar e ouvir no lugar. A Al-Qaeda, durante a década de 90, final da década de 80, foi quem inaugurou a era do broadcast. Eles faziam atos que chamavam muita atenção, produziam mídia, que era TV, que era material em vídeo, e mandavam isso para isso ser passado na mídia. Então lembra do vídeo do Bin Laden na caverna, falando isso e falando aquilo e fazendo as coisas? Só que o que acontece? O Bin Laden fazia vídeos de 40 minutos de duração. E nem todo mundo consegue ser cativante como o Pirula é para fazer a galera ouvir tanto tempo. Então a galera parou de ouvir o Bin Laden, porque o que ele falava ficou velho. Então apesar de eles saberem chamar atenção no período do broadcast, da TV, do rádio, fazer coisas escandalosas, os métodos de recrutamento deles, que eram mais antigos, por site, fita, coisas mais paradas, não envelheceram bem e ficaram para trás. Quem veio depois, como o Estado Islâmico primeiro do Iraque, que é o Izi, e depois o ISIS, principalmente, mais recentemente, foi a galera que aprendeu de verdade a usar mídias sociais para fazer isso. E aí ele vai contando como o ISIS foi aprendendo a usar influenciadores digitais. Então eles tinham, enquanto as redes sociais maiores permitiam esses vídeos ficarem no ar, eles tinham segmentação. Lembra que a gente falou lá na primeira aula que cada um consome o seu conteúdo hoje em dia? Que as pessoas, como fizeram com o rock and roll, estão fazendo agora com o YouTube, cada um leva o seu canal para casa para ver o que é? Então o ISIS tinha diferentes tipos de canais. Tinha a dona de casa, falando sobre o Estado Islâmico em casa, ela mostrando, fazendo a comida, cuidando das crianças e as coisas, para falar com as donas de casa. Tinha os rappers, que era para chamar a molecada, e aí tinha a batalha de rap do Estado Islâmico e outras coisas. Daí que vem as músicas super catchy que eles colocavam. Eles tinham competições musicais mesmo, para ver quem tinha mais fã, quem tinha mais like, quem tinha mais coisa. E os caras ficavam se xingando no Twitter para promover briga e trazer engajamento para a galera entrar e ir a favor de um ou contra o outro. Eles cresceram muito na África usando rede social, principalmente para falar com jovens, principalmente com material feito para celular, para se espalhar assim. Então o papel do Clint Watts era ficar provocando esses caras para ver se eles entregavam alguma coisa. Ele ficava, ah, você está aí cantando que você tem dinheiro, agora que você está no ISIS, mas você não tem carro. Aí o cara, não, eu tenho sim, eu tenho essa Mercedes. Aí, pô, é essa Mercedes que a gente vai seguir de satélite agora. Não, eu tenho sim, eu tenho três mulheres. Então são essas três que estão com ele, é isso que a gente tem que acompanhar, não sei o quê. Esse era o papel dele de ficar recrutando e puxando a informação ali. É um livro fantástico, o cara descreve muita coisa do que mudou. Ele começa falando sobre o ISIS e depois ele fala como esse uso de redes sociais foi cooptado pelos russos e como isso terminou na interferência das eleições americanas. Das eleições americanas. Ele termina em 2016, quando, se eu não me engano, ainda não tinha nem tido o resultado da eleição, mas ele já estava falando como ele via a ferramenta de mobilização de rede social russa sendo usada para engajar o público americano para votar em alguém e não em outra pessoa. Então, legal demais, muito bom para isso. Eu queria usar para passar os dois recados, para mostrar quem foi pioneiro em usar redes sociais para a comunicação, e eu acho que tem lições importantes da gente aprender, porque isso aqui é o que quem não tem acesso à mídia de broadcast faz. Vídeo, canal, engajamento, é tudo que a gente está vendo aqui em aula, e a ciência carece um pouco de fazer isso, para uma causa que eu acho um pouco mais nova, e, espero, e como o pessoal começa a usar a rede social para recrutamento, para grandes causas, para aliciamento das pessoas, vou colocar dessa forma, que é meio que o que a gente procura evitar hoje, mas é o que está acontecendo correntemente. Bom, aqui no Brasil a gente tem um exemplo muito bom disso acontecendo, de um engajamento para uma causa que começa em rede social e se materializa, para mim, é o primeiro grande fenômeno de redes sociais que se materializou na nossa vida científica e interferiu na maneira como a ciência é feita, e começou do mesmo jeito, como um movimento de internet, que foi a fosfetanolamina. A fosfetanolamina, para quem não acompanhou, foi um químico da USP de São Carlos que estava sintetizando essa substância, que já era conhecida, que já tinha sido testada em outras épocas, em outros países, para ver se ela tinha efeito anti-câncer, acharam efeito anti-câncer em células, em cultura, em algumas condições, não viram esse efeito em animais, em laboratório, e pararam por aí a pesquisa em outros países. Ele seguiu fazendo a molécula e estava dizendo em redes sociais que ela curava o câncer. E isso começou a chegar nas pessoas e ser promovido. E a gente consegue ver o mesmo passo a passo que a gente falou da pseudociência, com uma diferença. e isso aqui terminou tendo grandes efeitos na vida real. Tudo começa com aquilo que a gente falou, lembra? Para a coisa ser promovida em rede social, ela tem que ter um grande impacto, ela tem que ser exagerada, ela tem que ser enorme. Então não é que ele estava fazendo uma molécula que podia ter uma ação em alguns casos de câncer. É que ele estava desenvolvendo a cura do câncer. E o mundo estava impedindo ele de promover isso. Isso é um material viral. Isso é um material que espalha. É alguém contra o mundo, é a história do herói, ele quer salvar as pessoas, ele quer convencer o mundo de que aquilo é importante e estão todos contra ele, estão todos impedindo ele de compartilhar essa verdade com o mundo. Começa a se propagar em redes. E aí nas redes, e a gente vai ver isso, é muito mais fácil disso se propagar com alguém falando um exemplo pessoal do que aconteceu, passou, como tomou e fez, do que indo alguém falar, olha, a USP falar fosfetanolamina um composto que faz isso, faz aquilo, não sei o que, sim e não e por aí vai. Digo. Na, acho que foi na frente de Paulo, você comentou que teve uma pesquisa feita com vacina de edição ou propaganda que era alguém falando tipo, a vida pessoal dela e por causa da vacina e isso não funciona para vacina. Mas isso funciona para outros casos de câncer que não é vacina, assim, não é vacina. Vamos lá. Vacina em particular, você está tentando ir contra a corrente. dentro da nossa, para a nossa fisiologia, vacina é uma coisa contraintuitiva, você está pegando um organismo que te faz mal e colocando ele no seu corpo para aquilo te fazer bem. Então, isso é um pouco antifisiológico, é meio, é um processo, não é um processo intuitivo para as pessoas, então o convencimento é o contrário. Nesse caso aqui, o problema é o oposto, as pessoas estão com um problema e o que estão entregando para elas é uma solução. E aí a solução funciona muito bem para ser promovida sim. Funciona, funciona. Se for uma mensagem positiva, entendeu? Isso aqui é como coach, é como, é, 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 coach em qualquer sentido, é como mudanças, assim, faça, esse pequeno passo vai ter uma grande diferença na sua vida, é o atalho que vai mudar a sua vida, é o atalho que vai te salvar. Nesse sentido, faz sim, o difícil é convencer as pessoas de fazer uma coisa que elas não querem fazer e que vai contra o que elas fazem normalmente. Então, é, consuma menos, polua menos, pare de fumar, mensagens desse tipo, depoimento pessoal, mesmo assim, é complicado. No caso de vacinas, em particular, é um problema sério, porque a vacina tem aquela politização que a gente falou, que leva isso para um outro passo. No caso de promover causas e outras coisas, é bem mais tranquilo. E aí a mensagem é bem mais eficiente desse jeito. Sim, 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 de longa data, só que não foi por rede social. Só não foi por rede social. Mas assim, tratamentos que espalham e funcionam assim, a gente tem de um monte. A medicina ainda tem tratamentos que não são cientificamente comprovados. ainda tem. Boa parte da prática da medicina começou dessa forma mesmo. Alguns se descartou, outros deviam se ter descartado e não foram, e outros a gente nem sabe que pode descartar e ainda segue fazendo, repetindo, porque se faz, sabe? Tem uma... Teve um começo de século aí que a gente, se eu não me engano, no século XIX, no começo do século XIX, a gente fazia muita cirurgia de correção de posição de órgão, porque dissecando cadáveres, eu não lembro qual que é o nome do órgão, mas tinha uma cirurgia de correção porque o pessoal aprendia anatomia com cadáver e no cadáver os órgãos se acomodam de outra forma. E aí quando você ia operar uma pessoa viva, você via tudo numa posição errada e você falava, não, tem alguma coisa errada aqui, vamos botar isso do jeito certo. E o jeito certo era de um cadáver. E isso é um viés de como a gente aprende a coisa mesmo, sabe? Não tem muito como saber que não é aquilo até a gente ter anestésico e procedimento suficiente para abrir alguém vivo e acompanhar aquilo sem risco para a pessoa. Então, tem problemas aí que são da forma como a gente aprende mesmo, não vai ter jeito como fugir. Mas, se a mensagem que vocês estão tentando passar é positiva, por exemplo, o valor de fazer o exame de toque para o câncer de mama. Você não está tentando fazer ninguém mudar um hábito específico, isso não está indo de encontro com preceitos, valores ou coisa assim, usar uma história pessoal, um relato pessoal tem um valor enorme. O problema é quando a gente tenta fazer outras coisas. E o problema da vacina em particular é muito sério por causa dessa coisa contraintuitiva de usar uma molécula no corpo. Mas, nesse caso, mas obrigado por trazer essa pergunta. Vacinas mais modernas e mais novas tem de outras formas, mas o princípio básico de 90 e tantos por cento das vacinas é meio que pegar uma fração do organismo ou organismo destruído ou organismo atenuado e colocar no corpo. Algumas vacinas mais novas não usam isso, mas mesmo assim a gente não sabe pensar dessa forma. O pensamento, por exemplo, a gente... Eu vou especificamente no caso da vacina. Vacina e comida é uma coisa que a gente tem um pensamento muito místico a respeito de propriedades. Então, as pessoas ainda pensam, porque é o mesmo cérebro, apesar da cultura ter mudado, as pessoas ainda pensam, por exemplo, que se você quer ficar viril, você tem que comer um animal viril. Se você quer ficar magro, você tem que comer uma planta que ela é fina e comprida. sabe? Esse tipo de coisa. A gente ainda tem essa coisa de passar a empatia do negócio pra cá, sabe? Então, se eu fizer... Se eu colocar um pedaço de DNA do porco na laranja, agora essa laranja vai ser um bacon, sabe? A gente não... O nosso pensamento ele é muito material. Total. É, a maçã tem 150 anos. a maçã que a gente cultivava até 1870 ou coisa assim era pra sidra. É, a maçã doce que a gente come é de competição de fazendeiro de 1800 e pouquinho. ela é feita pra fazer açúcar. Toda a produção de maçã que se tem no mundo ela é colocada pra fazer velaços de maçã pra colocar todos os sucres que a gente toma de caixinha que a gente vela. Adoçado naturalmente com o frio de maçã. Não, é o açúcar. Aquilo que... É o açúcar que se tem que se tem na maçã. A maçã que a gente produz pra isso. É. E a gente tem essa coisa mística ainda de pegar propriedades do que a gente come. E aí se você pensa nisso a vacina você tá pegando que propriedades do que você injeta? A gente ainda pensa como a galera da revolta da vacina lá do Oswaldo Cruz que achava que se tomasse vacina da varíola feita na vaca ia desenvolver chifre de boi, sabe? E é isso. Tinha charge da época que era o pessoal com um boi um bezerrinho brotando do braço onde teve a variolação porque achava que se pegou coisa do boi vai crescer boi em você. E a gente ainda tem esse tipo de pensamento com varíola com vacina. Só ver a história do... Deixa eu ir lá. Mas sim é nessa linha de puxar propriedades então vacina em particular é um problema porque ela entra nessa coisa do similar da comida assim de a gente achar que tá puxando propriedades do que a gente usa. Então pode ter um perigo naquilo. Bom, aí também vem no caso da fósforo etonolamina a promoção do apelo à autoridade. Lembra que eu falei pra vocês? Quem tem mais confiabilidade com o público são cientistas, pesquisadores de instituições públicas no Brasil? Então aí junto com o Kerit tinha um outro cara que é o Renato Meneghello que é médico biomédico? Então, obrigado. Então junto com o Kerit ainda tinha outro cara que é um biomédico que é o Renato Meneghello que coloca lá doutor Renato Meneghello. Eu nem lembro se ele é doutor porque o que ele tá mostrando aqui é a tese de mestrado dele. Então não sei nem se ele podia se chamar de doutor eu não sei. Mas ele tá pegando a tese de mestrado dele e levantando lá tá aqui ó publicado na USP que a fósforo etonolamina cura o câncer quando é uma tese ele tá propondo que isso pode acontecer mas ele tá levantando porque tá escrito o USP ali na capa pela autoridade que o nome traz pra poder promover as coisas. Então a gente começa com uma coisa que é apelativa isso cai em redes sociais rola o apelo a autoridade e aí começa a vir o poder do coletivo. Então as pessoas começaram a se organizar montaram associações que usam advogados pra poder emitir liminar demandando o uso de fósforo etanolamina porque a universidade tava indo contra então a universidade bateu de frente e falou não pode não dá não vamos. As pessoas começaram a montar associações de advogados pra querer aquilo. Se você que tá doente tem uma cura que tá sendo colocada atrás do muro pra você você vai fazer o que você puder pra conseguir essa cura. Então montaram associações mesmo isso daqui o poder do coletivo da internet foi usado nesse sentido aqui e até hoje quase 10 anos depois ou 6 anos depois a USP ainda tá cuidando desses processos que tomaram por conta disso pra ter acesso ao uso de fósforo etanolamina depois que a universidade proibiu. E aí é que tá o ponto isso foi uma comoção tão grande em redes sociais que isso se desdobrou dentro da política. Isso pra mim é o que a fósforo etanolamina marca porque ela foi o primeiro movimento de redes sociais que começou a ecoar de verdade em legislação e no mundo real e interferiu sim na maneira como a gente faz ciência. Primeiro porque essa história é super apelativa pra ser ouvida num congresso e se quem tá no congresso pra ouvir essa história não tem a capacitação técnica pra julgar isso é uma história que cativa. Então qual que é a postura de um deputado? Aliás, qual que é a postura de um profissional? Você chama as pessoas competentes pra ouvir aquilo e ver se isso é verdade ou não e seguir adiante. Ouvir a Anvisa ouvir outras coisas. Qual é a postura de alguém que precisa de votos? Se a população tá pedindo muito pra alguma coisa você vai trazer e mostrar que você tá preocupado com aquilo porque você tá preocupado com o que essa população vai fazer depois que é votar de novo em você. E foi exatamente o que aconteceu. Então foi um movimento que começou em redes sociais criou um burburinho em Facebook Twitter e YouTube esse burburinho foi parar na TV foi parar no Congresso e isso foi efetivado como política. Virou um projeto de lei virou um orçamento que já em 2015 a gente tava no começo da grande crise de financiamento da pesquisa mal sabia a gente o tamanho da ladeira que a gente tava entrando mas já não tinha dinheiro pra universidade tem muita universidade que tá mal desde lá e numa época de cortes e mais cortes em ciência 10 milhões de reais que era mais ou menos 5% do orçamento do CNPq na época tava indo já pra pesquisa com fossoetanolamina pra isso ser testado aprovado não sei se os 10 acabaram sendo gastos com isso parte disso foi talvez nem tudo tenha ido mas só pra mostrar pra vocês que no período em que os cientistas já estavam brigando no escuro por dinheiro pra pesquisa uma coisa que já comprovadamente não funciona tava conseguindo dinheiro pra pesquisa porque ela foi via redes sociais e pra poder responder e mostrar que tá preocupado com isso com o público e fazer então isso daqui pra mim é o grande marco de mostrar que se você tem um movimento grande o suficiente em redes sociais esse movimento muda sim a política e muda a maneira como o dinheiro é gasto eu não sei dar pra vocês nenhum exemplo disso sendo feito com causas científicas reais e pertinentes eu não vi isso acontecer com o museu nacional por exemplo nem sei como tá se desobrando a coisa do museu nacional mas o dinheiro que tem pra reconstrução do museu hoje já é o dinheiro que tava alocado pra ele ter sido reformado antes do incêndio e não sei como tá sendo gasto agora mas a gente não teve nenhum projeto de lei por algum problema científico pra ser avançado dessa forma porque cientistas não sabem fazer esse tipo de movimento a gente sabe escrever uma carta assinar com um monte de PHD embaixo e publicar essa carta no mundo e torcer pra ela funcionar a gente não sabe promover uma causa em redes sociais então aquele movimento de Twitter que a gente tende a rir um pouco daquilo no começo vira isso aqui depois e quem sabe disso leva aquele movimento a sério não tô condenando ninguém aqui eu também ri quando vi aquele tweet no começo mas é isso aqui que eu quero que vocês pensem depois é isso que um tweet pode virar é orçamento pra pesquisa é política de pesquisa então de repente se a universidade tá sem dinheiro ela podia conseguir mais dinheiro por uma via dessa do que por uma via das cartas não que uma invalide a outra ou uma impeça a outra de acontecer talvez não mas por que não pegar um caso de problemas de saúde que a universidade resolveu energia eu acho que a galera se movimenta muito quando alguém uma doença que não tem cura ainda quando alguém tá morrendo é verdade é uma pena mas tem outras coisas é uma pena então só que vou te dizer o que me distrava já ouviu falar do conceito de espécie guarda-chuva na ecologia a gente tem isso que é o seguinte é preciso proteger uma área de mata amazônica quem que eu vou eleger como bicho causa pra poder pedir a preservação dessa região pra convencer a opinião pública disso o bicho mais essencial daqui é o sapo cururu aí você vai ver um sapo feio pra cacete todo verruguento que a galera acha que é venenoso e que se vê na rua mata você não vai usar o sapo por mais que ele seja a chave nesse ecossistema pra tentar salvar aí você vê um bicho com uma onça pintada é carismático é bonito é imponente e uma onça precisa de 25 quilômetros quadrados muito mais eu acho coisa de 2 mil quilômetros quadrados é um negócio é um número absurdo a área de caça de uma onça porque tem pouca carne apesar da mata ser bem diversa tem pouca carne uma onça precisa de uma região de caça enorme então se eu quero preservar 200 onças eu tenho que preservar uma área gigantesca ela é o mais importante ali dentro pode não ser ela é o mais numeroso lá pode não ser ela é o mais carismático e é o que implica numa área maior de proteção então vou usar a onça de guarda-chuva pra proteger embaixo dela uma série de outras coisas que cientificamente são mais importantes ou mais pertinentes mas que não moveriam não iam mover a causa pública tão bem quanto isso eu não vejo problema nenhum em ter causas guarda-chuva na universidade ah é uma pesquisa marginal que dois docentes fizeram que diz respeito a 20 pessoas mas dá uma história melhor pra gente conseguir uma verba pro resto todo vambora não tem problema com isso não vai preservar a universidade inteira porque aquela pesquisa precisa de reina e outras coisas vai então tá bom beleza ah o que você precisa pra fazer sua pesquisa uma biblioteca nova na geologia não tem problema perfeitamente panda mico leão dourado baleia jubarte onça a maior parte desses bichos eles são promovidos porque eles são carismáticos se tiverem ameaçados e outras coisas não tô dizendo que não é legítima a preocupação com eles mas com certeza nos ecossistemas em que eles vivem outros bichos são mais fundamentais mas não são tão carismáticos quanto urso polar e por aí vai é exatamente é muito mais fácil de você ficar olhando pra um urso polar e ficar preocupado com o aquecimento global do que você tá preocupado com o derretimento do fundo do leito marinho e a liberação de metano soterrado lá que é um negócio que tem um impacto insano no clima mas que é abstrato demais pra galera entender e vai por mim divulgação científica envolve esse tipo de compromisso o tempo inteiro é acurácia versus poder da mensagem e quanto mais a gente se fixa na acurácia menor o poder da mensagem depois você tem que encontrar o balanço do que você quer fazer ali sim 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 não eu de fato tô falando sem saber de repente essas araninhas eram fundamentais no ecossistema e o ecossistema tá colapsando sem elas tô falando sem saber ou não meio que tanto faz se elas fazem falta ou não mas a causa delas promove a galera por dinheiro ir no parque fazer a visitação e por aí vai sabe qual é a relevância pra cidade de Paris da Torre Eiffel trazer gente e trazer dinheiro não muda nada na cidade ter a torre ou não ter mas ela é um marco é meio que isso sabe muita coisa interessante também que são os serviços de ecossistema então transformar coisas em dinheiro fala mais a língua das pessoas hoje em dia do que sim ou também a parte dos atropelamentos a água muitos animais que são atropelados pela intensa malha que a gente tem mas quando a gente fala nos bichos quem tá aí mas se você fala de pessoas mortas acidentes claro e se eu for falar do bicho hã? é é é terrorismo é o terrorismo é isso né fazer uma coisa que chama atenção suficiente pra mover a galera então de repente mesmo se for ver bicho atropelado ah são 5 tamanduás pra 30 mil tatus a gente tá extinguindo os tatus mas é mais fácil falar do tamanduá então vamos fazer uma uma malha de proteção na beira da estrada pra proteger os tamanduás quando na verdade são outros bichos que são importantes então é esse balanço mesmo tudo bem aqui? tá é tem o apelo à autoridade o poder do coletivo e aí vem a mudança depois então só pra mostrar pra vocês isso aqui pra mim marca o Brasil como o momento em que redes sociais começaram a mudar a nossa política e a nossa ciência aqui e a gente vai ver mais eventos recentes e vai por mim os exemplos que a gente vai ver são exemplos da ciência sendo prejudicada por esses fenômenos eu não sei dar pra vocês nenhum exemplo da ciência aqui sendo financiada ou reconhecida ou promovida por uma causa de rede social pelo contrário bom e aí vem um outro fenômeno de internet um outro fenômeno de rede social esse aqui bem pesado e bem sério esse livro pra quem não conhece do Ryan Holiday é o Conspira-se o Ryan Holiday é um cara que gosta de ser polêmico pegar coisas de fronteira discutir elas de uma maneira provocativa pra chamar atenção e fazer ações de guerrilha mas esse livro dele é um livro que conta a história do Peter Thiel pra quem não conhece Peter Thiel é um cara super interessante estudar ele foi um dos fundadores do Paypal ganhou milhões com o Paypal pegou uma parte desses milhões ou um milhão ou dois ele ganhou um milhão ou dois com a venda do Paypal pegou 500 mil dólares pôs no Facebook logo no começo do Facebook e isso virou hoje uns 3 ou 4 bilhões de dólares ele pôs uma grana bem no começo do Facebook ele é um dos primeiros bilionários de tech só que ele é um dos bilionários de tech que mais se politizou e se envolveu na política em seguida com a grana que ele levantou aí dentro é o cara que bancou a campanha do Trump é o cara que fez a inteligência a computação de inteligência da campanha do Trump é o dono da Palantir que é a maior empresa de prestação de serviços de inteligência para dados da polícia e do FBI americano até hoje é o cara que está crescendo junto com a política americana usando tecnologia e está envolvido em quase tudo quanto é causa que vocês ouviram falar por aí nesse caso em particular o que o livro retrata foi o seguinte o Peter Thiel segundo segundo o Jezebel não depois ele se assumiu o Peter Thiel é gay mas é um cara que preza muito pela vida pessoal particular dele não ser revelado discutida ou feita e ele tinha desde muito cedo textos e provocações em jornais e outras coisas anti-LGBT então ele atacava a causa LGBT talvez para ganhar a simpatia de conservadores e por aí vai mas era gay só que essa contradição as pessoas não sabiam e aí tinha uma rede de um site que é o Gawker Gawker era uma rede de blogs tinha tem ainda o Gizmodo provavelmente é o mais conhecido tem o Yonine que é de informações e entretenimento tem um de carro que eu não lembro o nome agora e tinha o Kotaku que é um de games e anime e tinha o Jezebel que era um site de fofoca e o Jezebel virou uma mina de ouro para os caras porque eles pegaram a época em que o dinheiro estava começando a sair do jornal da revista indo para a internet tinha poucos meios para publicarem essa publicidade na internet eles eram desses e eles aprenderam a fazer aquela imprensa marrom que é falar de rumores e coisas que o resto da internet que o resto da mídia não falava lembra da discussão que a gente teve sobre reputação versus redes sociais que a mídia tradicional depende de reputação precisa mostrar as fontes e as coisas de onde vem o Gawker cresceu nessa brecha é blog a gente não precisa se preocupar com as coisas que a mídia tradicional faz a gente publica o que quer aqui diga o ar não sai ali e ele sai na cabeça de vocês aqui então o que eles começaram a fazer com o Jezebel o Jezebel começou a ganhar muito, muito, muito viu com fofoca e pseudo notícia de celebridades e eles acharam um nicho muito bom que era pegar o que era rumor que a mídia tradicional americana não estava disposta a levar adiante e publicar lá dizem que fulana está saindo com Beltrano dizem que Beltrano isso dizem que Beltrano aquilo e eles ganhavam views nas palavras deles com as duas coisas eles publicavam a notícia e vinha um monte de gente para xingar para ver para criticar para falar que era verdade e se fosse mentira depois eles publicavam a errata e ganhavam o dobro de views com a errata depois desmitindo o negócio então era win-win publicou o negócio que está certo você publicou antes de todo mundo e ganha os views publicou o negócio que está errado que era só uma invenção você ganha os views e ganha os views na hora de falar que estava errado porque eles ganhavam por exibições por cliques por causa do fenômeno do controle remoto que você tem que trazer as pessoas para verem o que vocês têm só estou dando para vocês um resumo desses eventos se juntando aqui e se desdobrando e o Gawker usava e abusava da liberdade de expressão americana porque eles podiam falar mal de todo mundo falar coisas que as pessoas não queriam reveladas e todo o processo que eles tomavam eles alegavam que eles estavam no direito de livre expressão e podiam seguir adiante com isso então eles ganharam uma reputação como uma mídia que tinha o poder de chacoalhar a vida particular das pessoas sem grandes consequências e estavam crescendo muito bem nisso e uma das coisas que eles fizeram foi expor a vida pessoal do Peter Thiel foi em 2007 eles publicaram um texto no Jezebel falando sabe aquele cara rico ainda era um cara milionário não era um cara bilionário sabe aquele cara milionário que fez um monte de texto anti-LGBT então ele é gay e publicaram isso o Peter Thiel ficou pé da vida moveu um processo contra o Gawker e perdeu porque o Gawker ganhou por liberdade de imprensa pouco tempo depois o retorno rolou isso tudo eu estou contando do Conspiracy recomendo o livro de qualquer forma para vocês verem o detalhe disso pouco tempo depois rolou o crescimento do Facebook a explosão dele o boom lá por 2010 2011 e aí o Peter Thiel de milionário virou bilionário e quando você é bilionário certas coisas não são mais caras algo que custa 100 mil dólares para um bilionário é algo que custa 100 dólares para um milionário o que é uma coisa que custa 100 dólares para um milionário então o que é um gasto para um milionário o que é um gasto de milhares para um milionário é nada você pode cortar vários zerinhos aí do fim do preço que não tem e o que o Peter Thiel começou a fazer começou a bancar várias iniciativas diferentes para tentar derrubar o Gawker o que o livro segue do começo até o fim e é o plot todo do livro é como ele pegou o caso do Hulk Hogan que é aquele lutador de 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 WWE né americano WWE lutador de WWE americano que tem o bigodão e o cavanhaque aqui rasga camisa o tempo todo um loiro super estranho o Hulk Hogan se separou da mulher o rolo é que ele se separou da mulher aí um amigo chamou ele para ajudar ele a se consolar convenceu ele a transar com a mulher o amigo convenceu ele a transar com a mulher do amigo eles gravaram isso e depois venderam essas fitas e isso foi parar na internet e ninguém estava disposto a comprar essas fitas é o sex tape de celebridade e ninguém estava disposto a comprar essas sex tapes e publicar isso na internet até que quem topou e publicou tudo o Jezebel e botou no Gawker porque eles estavam contando com liberdade de imprensa e com liberdade de expressão que isso não ia dar nada porque nunca tinha dado em nada até então e esse era o ponto até esse rolo as coisas que aconteciam na internet não tinham consequência todo mundo era novo todo mundo era legal tudo era muito bem visto e aí o Peter Thiel por trás dos panos foi lá botou um amigo em contato com o advogado e começou a bancar o advogado do Hulk Hogan e o Hulk Hogan moveu um processo contra a Gawker e faliu os caras eles levaram esse processo até o fim e a indenização que ficaram devendo para ele foi de 100 milhões de dólares então literalmente faliu o site então o Peter Thiel conseguiu falir a Gawker via o Hulk Hogan subsidiando o processo dele esse livro inteiro é sobre o processo acontecendo mas tem uma passagem que eu acho pertinente para o que a gente faz aqui que é o seguinte não era só o Hulk Hogan que ele estava bancando para tentar chegar na Gawker ele estava fazendo várias outras iniciativas e por coincidência uma coisa que aconteceu nesse meio do caminho foi o fenômeno do Gamergate não sei se vocês acompanharam isso ou sabem o que é tem uma desenvolvedora de games se eu não me engano que é a Zoe Quinn que enfrenta segundo ela o mesmo tipo de problema que vocês ouviram da Camila Laranjeira que a gente já falou sobre o que acontece quando mulheres estão expostas na internet que é misuginia ela estava dentro de uma área que é a área de games que tem um público pelo menos uma parte dele bastante machista e que ataca muitas mulheres que desenvolvem e participam e fazem as coisas aí dentro e um ex-namorado dela publicou que ela tinha um envolvimento com alguém do Kotaku se eu não me engano que revisava games falou ah, esse site só fala bem dos games dela porque ela dá pro cara foi basicamente isso e isso foi o estopim pro movimento inteiro de expor as mulheres que desenvolvem jogos de expor as mulheres que revisam jogos fazer todo tipo de ataque pessoal de enviar pacote de merda pra casa delas de atacar a família delas de ameaça de morte de ameaça de estupro de tudo que vocês imaginarem em todo canto da internet foi um movimento com efeitos colaterais pra Deus e o mundo chacoalhou o grupo dos jogos mas marcou muito porque foi a primeira vez na internet que a internet se voltou contra alguma coisa da internet até ali qualquer coisa que acontecia da internet contra o mundo real quem tava na internet tendia a ficar pelo lado da internet então ah o Metallica tá processando Napster por pirataria a galera na internet ficava meu Metallica que idiota tá certo o Napster pirataria vamos lá tem que mandar as músicas a gente ainda vivia no mundo das flores de que não tinham empresas grandes e más na internet e as empresas do mundo real é que eram grandes e más então nós versus eles todo mundo aqui tá junto e esse era o ponto esse é o ponto que o Conspiracy discute até aí era muito difícil de virar opinião pública na internet contra alguém de internet e aí que os caras descobriram a receita durante o Gamergate que segundo o Ryan Holiday foi uma das coisas que o Peter Thiel ajudou a acontecer mas que ele não assume que ajudou que foi encontrar esse mecanismo você aproveita a misoginia como causa e faz esse ciclo de entrar em fóruns anônimos botar a galera ali dentro pra fermentar memes notícias falsas imagens falsas dados pessoais das pessoas carrega isso desses fóruns anônimos pra redes sociais pro mundo real expõe aquelas pessoas ataca elas e fecha o ciclo de tirar de excluir essas pessoas da participação então eles aprenderam aqui a fazer o que? isso já acontecia antes já tem a Lola por exemplo sofre esse tipo de perseguição não sei se já viram a Lola escreva a Lola escreva a Lola que é autora desse blog ela fala sobre machismo masculinidade tóxica e outras coisas há muito tempo e desde 2011 ela sofre exatamente esse tipo de ataque a galera em fóruns anônimos revela as informações pessoais dela faz montagens se passa por alguém que foi assediado por ela ou atacado por ela ou faz ameaça de bomba ou não sei o que e leva isso pra meios maiores pra propagar isso pra outro canto e a galera aprendeu a fazer justamente esse ciclo que é um ciclo muito parecido com o ciclo do South America Memes só que no South America Memes isso é feito às abertas eles entram no fórum falam galera temos esses memes pra fazer vamos fazer meme com pato aí todo mundo manda ideia de meme manda ideia de meme saem dois ou três memes bons aí você pega isso do grupo e joga em rede social pra ver se expandir no mundo real foi exatamente isso que aprenderam a fazer mas pra atacar pessoas você joga a ideia de quem você quer atacar no fórum a galera vem com informação pessoal ideia de difamação montagem outras coisas do tipo você vai fermentando isso até achar os memes certos até achar mentira boa o suficiente e depois propaga essa mentira via perfis reais ou perfis falsos em redes sociais que são mais abertas menos anônimas e começa a promover isso lá pra atacar as pessoas então é aqui que começa essa máquina de fermento uma ideia no fechado e tenta semear essa mentira em mídias sociais pra ter efeitos no mundo real principalmente via aqui nesse caso misoginia misoginia foi a primeira coisa que fez a internet se dividir qualquer coisa até aqui era a internet versus o mundo real os caras descobriram que rompe essa barreira que é colocar homens contra mulheres se for pra atacar a mulher a gente ataca a internet também então beleza tô falando disso em particular e vocês já vão ver o porquê bom aí vem um outro fenômeno bastante marcante que eu não vou usar na aula aqui porque foge um pouco do nosso escopo mas eu recomendo que vocês assistam pra quem não assistiu que é esse documentário que é o Privacidade Hackeada que aí é o passo seguinte que o Messing with the Enemy fala também mas esse vídeo já resume super bem vocês não precisam ler 3, 5 livros 3, 5 livros pra verem o que aconteceu se quiserem ler livros pra verem o que aconteceu tem o Messing with the Enemy que eu acabei de falar aqui tem o Outnumbered que é aquele livro que eu falei pra vocês lá na aula de viés de algoritmos e tem um dos próximos que eu vou falar aqui que é o Like War todos eles retratam o que aconteceu com a Cambridge Analytica mas é basicamente o pessoal que tava fazendo a campanha do Trump em 2016 descobrindo que você pode juntar essas duas pontas a rede social como causa sendo compartilhada como a gente viu com a fósfora etonolamina e fóruns e comunidades anônimas pra criar os memes que você vai espalhar na rede social e aí fazer o que? nesse caso aqui eles pegavam a Cambridge Analytica é uma empresa que foi uma das empresas que acessou o banco de contatos das pessoas via Facebook você entrava pra responder alguma brincadeira do tipo descubra qual bichinho do Luna e Tunes que você é e a hora que você autorizava pra usarem os seus dados eles puxavam os seus dados e os dados de todos os seus contatos eles tinham dados de 50 milhões de americanos ou coisa assim usaram isso pra fazer uma análise de sentimento e segmentar as pessoas por área então as pessoas dessa área aqui são mais liberais preferem esse viés as pessoas dessa área são mais conservadoras são anti-aborto as pessoas dessa área são mais racistas querem não sei o que as pessoas dessa área são mais neuróticas têm medo de violência as pessoas dessa área são mais ansiosas e têm mensagens pró-filho ou qualquer coisa assim e depois usavam isso pra botar as comunidades pra fermentarem ideias de memes pró-Trump ou anti-Hillary e depois usavam os dados do Facebook pra segmentar anúncios desses memes pras pessoas que iam receber isso mais ou menos o seguinte se você recebe um bom dia da sua avó você acha ele meio estranho não acha? aquelas fotinhos de bom dia com glitter brilhando e essas com o gatinho dançando aquelas mensagenzinhas de voz de bom dia sabe? essas coisas a gente acha meio estranho porque não somos a demografia disso a mensagem certa pra demografia errada é a mensagem errada então conforme a gente vai desenvolvendo gostos pessoais e conforme a internet vai possibilitando esse gosto ser cada vez mais segmentado é muito difícil de você conseguir fazer uma mensagem que chega pra todo mundo e uma mensagem que todo mundo ouve é uma mensagem genérica demais pra envolver as pessoas dessa forma o que aconteceu aqui foi combinar as duas coisas então você tem informação suficiente das pessoas pra saber qual tipo de mensagem que tem que chegar pra elas e uma comunidade que é capaz de gerar os memes com essas mensagens pra essas pessoas então um meme vai falar que a Hillary abortou cinco filhos o outro vai falar que a Hillary vai tomar suas armas o outro falou que a Hillary na verdade quer trazer árabes pra estuprarem as suas mulheres e cada um deles vai ser voltado pra uma demografia específica que vai ficar contra ou a favor alguma causa quando vê aquele tipo de propaganda feita e isso só é possível hoje que a gente tem redes sociais que dividem isso dessa forma então eu recomendo bastante o documentário aqui pra ver como é que a coisa se soma mas não é algo que contribui tanto pra aula assim pra estar discutindo aqui ponto a ponto só queria mostrar que foi um passo decisivo pra como a coisa acontece e aí a gente chega no que vai importar pra ciência essa é uma discussão muito boa o Like War eu recomendo demais é o livro que eu vi mais completo sobre como redes sociais estão sendo usadas pra atacar pessoas e causas ele passa pela discussão também do ISIS passa por essa discussão da interferência nas eleições americanas usando memes e outras coisas mas vai desdobrando em outros lados e uma coisa que eles falam é o seguinte que parte dessa estratégia é uma estratégia que vem da época da KGB na verdade que era o seguinte como que você controla dentro da União Soviética demografias muito diferentes muita gente ali dentro pra manter todo mundo embaixo de uma mesma causa parte do processo que eles tinham era o de semear informação falsa pra manter a comunidade toda meio assustada e conforme a gente foi pra internet e a Rússia perdeu o poder militar nas palavras deles e perdeu o poder militar e o poder de intervenção em países o hard power eles começaram a exercer mais o soft power via redes sociais via trolls via outras coisas usando essas estratégias que já vieram lá da época da União Soviética uma época em que eles ainda podiam testar de verdade intervenção em cidades vamos chegar nessa cidade aqui cerca ela pra esse grupo a gente vai falar que essa pessoa é bruxa pra esse grupo a gente vai falar que essa pessoa é uma santa vamos ver o que muda no como as pessoas tratam umas às outras fizeram esse tipo de teste então eles tem um know-how bom de como semear esse tipo de informação e aí qual que é o negócio e quando você vem pro mundo moderno pega a situação da Rússia eles cresceram num mundo em que você podia suprimir a informação tem uma notícia que você quer que ela seja apagada você apaga ela hoje não é a Rússia que é quem controla as redes sociais mais usadas então a Rússia não tem como controlar o que acontece por exemplo dentro do Facebook dentro do YouTube dentro de outros meios se você não tem como apagar a informação dali de dentro se a informação hoje é que nem xixi na piscina que você não tem como tirar ele de lá depois que fizeram o que você faz? você mija mais na piscina você põe outro xixi ali dentro se você não tem como tirar a verdade da internet você sufoca essa verdade com um ruído tão grande que as pessoas não vão saber mais o que é verdade então é muito louco porque se você acompanha a discussão sobre como a internet funciona desde o começo todo mundo falava que a gente ia chegar na era mágica onde a verdade não tem como ser suprimida mais onde todo mundo pode ter contato com a verdade porque não tem mais como censurar ela e na verdade a gente chegou num mundo em que sim as pessoas não tem contato com a verdade mas não porque ela está escondida ou melhor não porque ela está fechada mas porque ela está soterrada por informação falsa um exemplo que eles dão é o exemplo de quando derrubaram um avião na Ucrânia com uma bateria de mísseis antiaéreos russos provavelmente por engano a Rússia falou não fomos nós só que a galera pegou foto em rede social dos caras que estavam operando os mísseis antiaéreos fazendo selfie com os mísseis atrás na localização onde o avião caiu pouco tempo antes então meio que não tinha como suprimir isso estavam os caras de russos com perfil russos não sei o que na Ucrânia com os mísseis onde o avião passou e gente depois falando deu merda deu ruim como é que você faz então quando você não pode apagar isso da internet você joga notícia falsa em cima traz notícia falsa para ninguém poder chegar na verdade do que era depois e o jogar notícia falsa em cima de notícia falsa que é o viralidade hoje ganha da verdade uma história que mais gente conhece é mais importante do que a história real e é nisso que a gente está vivendo aqui se a gente pensa que a nossa mensagem científica é a verdade é isso que as pessoas vão ouvir não o que as pessoas vão ouvir é o que é mais viral não é o que é mais verdadeiro diga dá um spoilerzinho aqui até que na na série do La Casa de Papel uma das armas que os caras tem contra o governo é divulgar um monte de dado que eles tem dentro do banco lá que eles invadiram aí o governo fala mano eles vão divulgar isso aí aí o que a gente vai fazer a respeito a gente não vai conseguir parar essa divulgação vamos soltar um monte de absurdo da mesma magnitude da que eles têm guardado na mídia também aí vai ter muito absurdo muita notícia absurda na mídia e não vai saber o que é o que eles divulgaram o que é os absurdos reais exatamente então não é isso a gente está nesse momento em que pelo menos da maneira como a internet está hoje onde você não tem mais o filtro da competência e da reputação o filtro agora é o que chega para as pessoas então já é um recado para vocês por mais importante e real e verdadeiro que seja que vocês estão tentando comunicar saibam disso para as pessoas hoje no mundo em que a gente está hoje é mais importante o que chega em mais gente e não o que é mais real e esses quatro elementos aqui são perfeitos para chegar nesse ponto então o que acontece quando você tem uma situação como essa em que caiu um avião derrubado por um míssil russo ou em que você tem um problema que você não tem como esconder você usa os quatro D's que era da antiga KGB agora é FSS na Rússia você usa os quatro D's deles que são desqualificar os críticos primeira coisa é uma crítica séria que tem que ser levada em conta desqualifica quem fala já começa por aí a discussão para dizer que ela já não é válida se você puder nem falar sobre ela não fala se você tiver que falar começa desqualificando quem está apontando depois você distorce os fatos que estão sendo apresentados em seguida você pode distrair do problema principal e apresentar outras coisas e termina por desanimar e cansar desanimar eu estou fazendo porque os quatro D's funcionam bem melhor em inglês mas é basicamente cansar o público com mais informação falsa entulhando é assim que se constrói a verdade hoje em dia a verdade não é mais o fato que está sendo apresentado antes a verdade era o fato que se apresenta quando faltava informação quem apresentava alguma coisa estava contando a verdade se era verdade ou não não importa hoje você tem como apresentar o fato verdadeiro quase sempre só que o que vai ser verdade é o que é mais numeroso é o que as pessoas mais ouvem e aí você segue esses quatro passos para contar para contar essa versão então quer ver isso acontecendo com ciência até aqui isso aqui era onde a aula ia parar no começo do semestre quando a gente começou o curso era até aqui que eu ia vir eu ia falar olha isso vai acabar acontecendo com a ciência aqui no Brasil mas a gente tem um exemplo super recente que mostra esses quatro passos vocês me dizem se encaixam um pouco nessa estrutura aqui ou não talvez encaixe problema no dia do fogo o Pará dispara um registro no número um disparo no número de queimadas então fazendeiros anunciaram que iam queimar fazendeiros fazendeiros anunciaram que iam fazer um dia do fogo para promover queimadas para mostrar que eles estão tomando posse dos terrenos e iam tocar fogo e o número de queimadas disparou quem apontou que o número de queimadas disparou quem morava na região e estava vendo o céu preto e cinza por dias e depois de um tempo o INPE que estava olhando para esses dados de satélite e estava vendo que o número de focos de fogo de incêndio numa época que não tinha tanto incêndio tinha aumentado aí o INPE foi lá e falou e confirmou falou é falaram que ia ter o dia da queimada está tendo o dia da queimada mesmo e está pegando muito fogo na região do Pará do Pará começou aqui temos um fato essa verdade não dá mais para ser escondida o INPE já tinha publicado o boletim anota como é que você faz se você não consegue apagar o fato você tenta desqualificar os críticos primeiro o presidente diz que o diretor do INPE deve estar a serviço de alguma ONG isso é uma tentativa direta de desqualificar o presidente da instituição que está fazendo isso é o primeiro D então vai por mim se você achar um dado hoje que contradiz uma política pública chances são de que a primeira coisa que vai acontecer é essa a primeira coisa a ser revista é o status de quem está falando isso e não se o problema é aquele de fato então ok desqualificar os críticos checa o primeiro D checa segundo D distorcer os fatos aí começa a onda dos dos memes se fermentem fórum as ideias uma das ideias que surgiu foi pegar as fotos e apontar que tinha foco de incêndio na Bolívia e no Paraguai e aí eu pego o tweet aqui isso daqui é dia 10 de agosto dia 10 de agosto se anuncia o dia do fogo dia 14 de agosto o pessoal registra o aumento de queimadas dia 19 esse daqui é 19 de julho ah não esse daqui não encaixa tanto na narrativa já tem a desqualificação aí vem em agosto ainda dia 19 de agosto meu pai disse que viu nos grupos grupos de whatsapp eu presumo que a queimada da Amazônia é na Bolívia me calei por preguiça de discutir então você já começa o que tem as narrativas começa a espalhar elas em grupos para você poder distorcer os fatos então não é que a queimada é no Pará é que a queimada é na Bolívia então pelo que eu li a queimada foi na tríplice fronteira do Paraguai Bolívia e Brasil então eu acho que as informações estão corretas mas não me informei muito sobre posso estar errado a mídia e a extrema imprensa desonesta colocou a queimada na Bolívia como se fosse a Amazônia brasileira para atacar o presidente então você começa a distorcer não a queimada não é bem aqui não é bem isso que está acontecendo a queimada na Bolívia a queimada em outro lugar você não consegue apagar o problema porque ele está ficando grande você começa a apontar que o problema não é bem aquele a sua anti-idética eles querem que a Amazônia inteira foque ao governo brasileiro a queimada foi na Bolívia e estão culpando o presidente detalhe para fotinho com estética neon tem idiotas úteis que não entendem nada que o jogo político está replicando que a Amazônia foi queimada fica na Bolívia a Amazônia é legal abrange vários países a maior parte da queimada está acontecendo na Bolívia e no Paraguai então a discussão foi na verdade começou com o Bolívia e Paraguai depois acabaram focando só em Bolívia por um tempo e promovendo isso a gente foi para o passo de distorcer aí vem distrair do problema então na verdade aí vem o ministro do meio ambiente e fala não o aumento de queimada é por causa da seca a estiagem esse ano é que fez isso seria uma região que não queima naturalmente para quem não conhece o processo para você poder pôr fogo na Amazônia em particular que é uma floresta úmida você primeiro tem que derrubar as árvores para elas secarem o suficiente para queimar depois a Amazônia em si não pega fogo você primeiro tem que passar um correntão que é passa um trator lá e outro aqui com a corrente vai derrubando tudo que tem no caminho deixa isso alguns dias secando e depois põe fogo é isso que pega fogo então não tem muito como culpar a seca por uma coisa que precisa ter sido derrubada para queimar mas você está distraindo do problema real não, o problema foi a seca o problema foram as gestões anteriores de verdade a gente teve gestões e gestões anteriores cheias de queimada na Amazônia não é de hoje que o Brasil faz isso a gente tem campanha tem publicidade feita na década de 90 venha para o pasto infinito venha manter o seu gado na Amazônia e por aí vai nossa política sempre foi uma política de exploração da Amazônia via queimada mas não é o que está no mundo o que está acontecendo agora não é você só está tentando extrair do problema atual encaixa esse dedo também? certo vamos para o 4D que é o desanimar aí já estourou outro problema agora em outubro que já não são mais as queimadas que já é uma mancha de óleo no nordeste num tamanho que a gente nunca viu que tomou várias praias de lá e ninguém está sabendo assumir ou dizer de onde está vindo esse óleo e já é um desastre ambiental do mesmo nível já tem muita praia lá no nordeste que vai se perder por décadas agora por causa do óleo que vem bom e aí como que funciona isso como que isso se manifesta qual que é a máquina por trás com a história dos memes e das outras coisas achou uma causa que é um problema você tem que criar as notícias falsas que vão mascarar esse problema pra criar essas notícias um dos mecanismos principalmente se for uma coisa que é difícil de se mobilizar contra como por exemplo queimada na floresta é o tipo de coisa que meio que a posição padrão das pessoas é a favor da floresta não é um problema questão LGBT que é uma questão hiper politizada tem muita gente que é contra direitos LGBTs e por aí vai então não é um tópico que precisa tanto de notícia falsa em cima precisa mais é mobilizar o preconceito que já existe ali mas quando você cai com um problema como queimada na Amazônia que as pessoas vocês viram na aula de interesses científicos das pessoas o interesse por meio ambiente no Brasil sempre foi um dos maiores assim meio ambiente sempre foi um dos tópicos que o brasileiro mais se interessa por saber a gente tem uma preocupação com meio ambiente aqui valoriza a floresta como patrimônio do Brasil tem o verde da bandeira que a gente sempre fala e por aí vai então é uma coisa que a posição natural das pessoas é ser contra as queimadas como é que você faz numa situação dessa pra tentar inverter a opinião pública quando você tem uma causa difícil dessa você tem que primeiro politizar essa causa e eu vou dizer pra vocês logo mais o porquê de fazer isso então pra isso você tem que pegar essa causa criar notícias falsas que vão dar um viés político pra ela aqui no Brasil foi o discurso de que quem tava pondo fogo na floresta eram os índios pra chamar sei lá pra criar um problema que eu não sei mas que quem tava pondo fogo na floresta eram as ONGs de vagabundo comunista que tão tentando fazer um negócio você tá tentando jogar alguma lama pra colar essa lama na causa pra causa passar a ser vista como a sujeira e não como a causa e isso vai vir através de notícia falsa pra criar essas notícias falsas você depende de fazer o que? gerar os memes ao redor disso joga isso em fórum joga isso em grupo deixa o pessoal mandar ideia de que tipo de de ideia que você pode lançar que vai vincular uma coisa a outra até você conseguir de verdade vincular a causa que você quer atacar com alguma moral com algum ataque a moral das pessoas que tá ali por trás em alguns casos é fácil em outros casos você tem que ir muito fundo pra poder fazer isso se você conseguir fazer os dois se você conseguir atribuir um valor moral a uma causa você ganhou o jogo porque aí é só você atacar o valor moral que você tá atacando a causa essa é a ideia então repete o ciclo notícia falsa pra tentar associar uma coisa a outra meme pra fazer isso circular posta isso em perfis de redes sociais pra fazer isso crescer o suficiente se você conseguir fazer isso crescer você pode atacar o problema moral que resolveu a sua vida por que você pode atacar o problema moral? teve uma coisa que eu deixei de fora na nossa aula sobre comunidades de informação que é o seguinte tem um jeito de você mudar sim uma opinião profunda das pessoas é se você enquadrar essa questão como um problema moral eu não falo disso porque eu não sei fazer isso e porque eu de verdade acho um terreno perigoso demais pra ficar mexendo discutindo e fazendo mas se você quer promover uma causa que as pessoas naturalmente não vão fazer ou são contrárias o melhor jeito e o mais direto e o mais efetivo pra fazer isso recomendo demais esse artigo é você fazer um apelo moral pras pessoas é que isso é uma questão de ética de quem elas são de como elas se veem se você conseguir fazer esse vínculo o apelo passa a ser o apelo moral e esse tipo de apelo pega a gente pelo pescoço e a gente faz e executa aquilo muito bem então se eu falar pra vocês olha tem que vir de de saia amanhã quem sou eu pra estar tentando impor pra vocês olha por um problema sei lá uma criança foi morta espancada em casa por um pai abusivo e amanhã como protesto contra relações abusivas contra crianças todo mundo vai vir de saia pronto você tá mais propenso a vir de saia no outro dia não é mais uma questão da saia é uma questão de se você é a favor ou contra abuso infantil se eu conseguir colocar isso dessa forma você vai mudar tua atitude é muito mais fácil de conseguir isso e esse é o ponto com esse tipo de discurso isso é o que eu quero dizer com politização em rede social e esse é o grande problema pra gente na verdade porque em ciência a gente faz o contrário a gente tenta separar o que é moral o que são julgamentos éticos morais e outras coisas e chegar no que é o fato de como a coisa funciona mas se a gente tá tentando apresentar alguma coisa pelo que ela é a gente não tá apelando pra esse tipo de coisa diga a politização é transformar aquilo num argumento moral entendeu esse movimento inteiro serve pra isso pra você eleger um problema que você quer atacar resolver quebrar de alguma forma e pra isso você tem que conseguir chegar num argumento moral pra se fazer a respeito daquilo que é isso que vai mobilizar as pessoas os 4Ds dependem disso e todo movimento de mobilização social hoje depende disso não é a fosfetanolamina que eu tô tentando fazer é a cura do câncer se você é contra a fosfetanolamina você é contra a cura do câncer é um problema moral não é mais um problema médico de teste de medicamento ou não ou melhor de teste de um composto pra descobrir se ele é um medicamento isso é o lado técnico cura do câncer é o lado moral da coisa esse é o ponto entendeu pra dar pra vocês um exemplo meu que eu fiz isso sem querer o cara vai morrer de qualquer forma então a gente tem que dar uma esperança pra ele exato exato esse é o ponto você vai jogando os argumentos morais mesmo porque os técnicos não resolvem vou dar pra vocês um exemplo que eu fiz uso disso sem querer e que foi uma coisa que me marcou bastante no vídeo meu sobre a fosfetanolamina eu tento fazer isso eu tô falando sobre eu tento fazer esse exercício de empatia de falar olha eu entendo o que é passar por um problema de câncer na família e querer resolver isso a qualquer hora de qualquer forma a gente procura todo tipo de saúde porque de verdade eu vi isso com familiares próximos chega numa hora dessa se tá mesmo querendo qualquer coisa pra curar a pessoa mas pra descobrir se isso é um tratamento a gente teria que fazer todas as etapas de testes e inclusive se a gente fosse fazer as etapas de testes no Brasil a única instituição que era cadastrada pra fazer testes em animais era o Instituto Royale que foi invadido destruído e fechado então pra quem não acompanhou aqui no Brasil a gente tinha um instituto que é o Instituto Royale que fazia a etapa de testes em animais são os Beagles que ficavam lá em Sorocaba que foi invadido e foi atacado e assim pra fazer um parênteses aqui eu entendo muito o que se passa na cabeça de quem entrou lá pra fazer isso são cachorros extremamente simpáticos os Beagles só que assim o que me marca do Instituto é o seguinte quando invadiram pra soltar os animais lá dentro tinha muito Beagle lá que é idoso tinha vários bichinhos que já estavam com pelo branco já estavam velhinhos e tem uma coisa Beagle só serve pra teste pra experimentação de um ano e meio a três ou algo assim eu sei que não passa de cinco anos porque depois de cinco anos você não sabe se o que você observa no animal é feito da velhice ou do que você fez de teste nele então se você vai seguir procedimento de laboratório você tem esse intervalo de alguns anos pra testar as coisas neles e se você for seguir um critério puramente técnico depois disso você sacrifica o bicho porque depois de cinco anos você não pode ficar você tá gastando com ele você não tá ganhando nada ele tá gastando espaço ração recurso humano pra ser criado e ele não vai te trazer mais resultados então se você fosse fazer estritamente o técnico eu tô tratando o bicho como um tijolo e não como um bicho eu vou cuidar bem dele pra fazer os testes até tantos anos chegou nessa idade pum sacrifica e acabou se você precisar de alguma coisa do bicho você congela porque manter um pedaço de cachorro no freezer é muito mais barato e prático do que manter um cachorro numa gaiola inclusive parte do protocolo é esse se você quer ver efeito no fígado e outras coisas você tira o fígado tira o rim depois que o bicho morre congela porque depois você vai poder testar aquilo examinar repetir os testes e por aí vai quando invadiram o instituto ficaram horrorizados de ver partes de animais em freezer porque o que que estão fazendo com eles aqui vão comer isso e não é porque é parte da maneira como o teste é feito e encontraram bichos idosos tinha me marca muito isso porque eu lembro de um beagle que ele tinha uma prótese no céu da boca e a pessoa que achou tava meu Deus o que fizeram com você o que que esse aparelho era uma prótese num bicho de 10 anos o que que isso te diz um bicho que já passou da idade de experimentação com uma prótese na boca que se importaram tanto com ele que continuaram cuidando dele depois e gastaram com o bicho pra fazer um tratamento veterinário dele ou seja não tô não conheço o instituto royale não sei quem trabalhava lá não tenho relação nenhuma com o lugar mas do pouco que eu vi de longe encontrar bichos idosos e bem cuidados ali me dá um sinal de que quem tava lá dentro via esses bichos como bichos próximos e cuidava deles depois mas pra alguém que vem de fora não sabe como funciona a experimentação animal chega lá e vê bicho com catéter porque um era diabético tava tomando insulina vê pedaço pata olho cérebro de cachorro congelado no freezer e vê um bicho com uma prótese e fala meu Deus isso é uma uma carnificina enfim desmontaram o instituto e aí no vídeo eu falo olha se a gente fosse testar a fósseo etanolamina pra descobrir se ela funciona uma das etapas de teste antes de poder dar ela pras pessoas que a gente não chegou ainda e não podia estar dando ela pras pessoas era dar ela pra cachorros pra ver se ela faz mal porque a gente ainda valoriza a vida dos cachorros menos do que a nossa então vale mais ver um cachorro passando mal do que dar isso pra alguém que tá morrendo de câncer e matar a pessoa com que eu tô dando e não com o câncer dentro do nosso sistema ético atual e aí alguém veio no comentário e falou nossa eu fui a favor da invasão do instituto Royale e agora eu descobri que fazendo isso a gente tava dificultando a cura do câncer então assim se tem uma coisa que é muito difícil que é muito complicada é o nosso apego a certas causas como a causa animal se você quer ver alguém sofrer é pôr um vegano numa churrascaria porque pra quem resolveu virar vegano a vida animal é uma coisa tão valiosa que não podia estar acontecendo esse tipo de sacrifício pegar uma pessoa que valoriza uma vida animal tanto quanto a humana a esse ponto e ouvir ela falar putz eu era a favor mas mudei é porque eu fiz um apelo moral pra essa pessoa então foi uma das poucas vezes que eu fiz esse tipo de apelo moral sem querer e de verdade teve gente que foi no comentário e falou mudei de opinião por causa disso então sim é o tipo de coisa que faz um movimento desse tamanho e o ponto todo aqui é fazer isso com tudo pegar uma causa por mais besta que ela seja transformar ela numa questão moral e usar essa questão moral pra atacar aquilo e a gente vai ver isso acontecendo com a ciência cada vez mais tudo bem aqui? só tô quase completando eu sei faltam três tô quase completando bom como que isso aconteceu atualmente e como que o pior de tudo foi se juntar agora um apelo à moral uma das poucas pessoas que soube fazer um apelo à moral forte pra uma causa científica foi a Greta a Greta era uma aluna é uma aluna ainda sueca participou dos movimentos de greve escolar por causa da mudança ambiental ela começou a se envolver com essa causa com as paralisações a coisa foi ganhando volume e a Greta aprendeu o tom de como falar disso com as pessoas recentemente ela velejou para os Estados Unidos foi lá no pronunciamento da ONU e nesse pronunciamento ela fez um apelo moral se vocês veem o discurso dela falando na ONU ela tá fazendo um discurso moral ela tá falando vocês estão roubando o meu futuro ela não tá falando tantas calotas vão derreter o nível do mar vai subir 3 centímetros a temperatura da terra daqui a 100 anos vai ser 2, 3, 5 graus celsius maior ela tá falando vocês roubaram o meu futuro eu tinha que estar estudando e não aqui tentando parar vocês do que vocês estão fazendo então ela de fato soube fazer esse tipo de apelo à moral é um dos poucos exemplos que eu sei dar e esse é o problema pra muita gente porque agora o negócio começa a ganhar volume porque uma coisa é tal Nildo e Graistice estão falando gente aquecimento global outra coisa o Will Knight tá falando isso o Alan como é que era o nome do vice-presidente americano ô meu Deus o cara que fez a verdade inconveniente o Al Gore obrigado uma coisa é o Al Gore que tá falando isso outra coisa é vir uma menina de 16 anos e falar olha vocês estão fodendo a minha vida ela tá fazendo esse tipo de argumento moral e por ser nova é um problema porque você não tem como desacreditar ela com os 4Ds normais fica muito mais difícil de atacar ela dessa forma e aqui no Brasil em particular a coisa pegou feia porque a Greta nomeou o Brasil como um dos países envolvidos nesse tipo de problema falou o Brasil tá queimando tá emitindo muito carbono deixou de ser um país que se preocupava com o ambiente e aí a gente vê essa máquina sendo voltada pra ela agora primeiro ela não tá nem envolvida com o movimento político então é difícil é um alvo de teflon é um alvo que você não tem como grudar quando dá pra falar ela é do PSOL ela é comunista ela é socialista ela é abortista ela é fascista ela é nazista é difícil de jogar um rótulo nela de jogar uma questão moral e prender isso nela tentaram mas é difícil porque ela é muito nova começou a coisa agora tá vindo de um canto desconhecido se fosse alguém que tem algum passado pra ser vasculhado e feito isso já tá acontecendo mas não dava pra fazer isso ela inclusive se posiciona fala olha não sigo o movimento político tô cagando pro movimento político eu tô preocupado com o meu futuro e esse é o ponto isso aqui é o é o o puro causa científica com apelo moral sem outras coisas envolvidas e aí como é que você ataca isso como é que você contrapõe esse ponto tentaram seguir pelo caminho tradicional de desqualificar a pessoa então faz a história de que ela tava comendo com as criancinhas lá do lado ah mas foi uma brincadeira todo mundo sabe que ela não tava de trem na África mas você sabe qual é a mensagem que você tá tentando passar com isso é uma privilegiada europeia tentando falar de um problema quando distraindo do problema existem crianças passando fome na África é o alguém chamou ela falou que ela é retardada e por aí vai então assim tentaram desqualificar o que que vocês estão ouvindo dessa retardada o que que vocês estão ouvindo dessa maconheira o que que vocês estão ouvindo a gente vai chegar aí começa com a desqualificação da pessoa começa com a notícia falsa que é gerada em fórum e espalhada em rede social isso aqui é uma notícia sendo espalhada no facebook a Greta é uma adolescente que era pra ser abortada o pai gay foi morar com o namorado e abandonou ela a mãe lésbica satanista dá aula de aborto pra adolescentes e ela é fruto do desajuste psicomoral causado pela extrema esquerda vagabunda na família ocidental tentaram tudo aí tudo todos os rótulos não tentou politizar tentou vincular ela a aborto tentou vincular ela a tudo 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 vocês estão vendo isso daqui pra mim só mostra o tamanho do problema que a Greta é porque alguém que é difícil de atacar uma menina de 16 anos que não tem passado que não tem vínculos que não vem de nenhuma grande coisa você não tem como grudar um rótulo você não tem como politizar ela mas estão tentando tudo pra ver o que gruda começa com isso você joga essas 15 coisas e vê o que sobra fizeram montagem dela com o Soros que é um bilionário que fala que promovem causas esquerdistas fizeram todo tipo de coisa com ela aqui e nada disso grudou nada disso ficou só não vou atender a pergunta aqui pra não perder a linha do argumento e ficar com o negócio desculpa e nada disso grudou o que acabaram fazendo com ela falhou tudo desqualificar desmoralizar rotular politicamente o que sobra que é a coisa que mais funciona na internet misoginia na verdade o que ela precisa é de sexo essa daqui é a fala do radialista do Rio Grande do Norte que foi demitido depois de falar isso falando que é uma vagabunda que precisa de sexo pra entender o que é o caminho a galera começa a criar meme essa era a sueca da minha juventude uma enfermeira loira sexualizada essa é a sueca de hoje é uma menina de 16 anos isso aqui é um senhor tuitando uma coisa dessas tá é o que sobra então no Brasil por falta de rótulos estão tentando de tudo tá o Putin falando o que vê movimentos políticos financiando ela inclusive tem vários movimentos políticos tentando trazer ela pra dentro das causas pra falar não a gente sempre foi a favor da Greta e vai promover estão tentando ter ganho político dos dois lados mas na falta disso colar pelo menos aqui no Brasil a gente voltou pro padrão então se não funciona vão pra misoginia que isso cola e tá valendo é feia é retardada é mal comida e se fizessem isso com ela ela tava se preocupando com problemas de adulto tá é nisso que a gente chega então eu queria começar no começo do curso eu queria falar que esse tipo de ataque acontece e podia ser voltado pra ciência fico triste de terminar essa parte do curso falando que isso se volta pra ciência sim e isso daqui talvez seja o caminho que acontece com muitas outras pessoas que falarem sobre esse tipo de coisa essa é a trilha desqualifica desordena inventa outras coisas e se não der certo se for mulher falando apela pra misoginia que alguma coisa cola e aí você ataca o fato dela ser mulher e tá valendo Absolutamente Também qualquer um deles ali é o meio do rolo desqualificar quem ela é falar que ela tem conflitos políticos falar que ela tem outras coisas e isso tudo é fermentado via fóruns anônimos testas, montagens aquela que gerou mais clique enfia e espalha em redes sociais só pra fazer uma última qualificação aqui pra gente terminar a gravação e ir pra discussão pra quem quiser ir embora mais tranquilo da cabeça só pra acabar com vocês o ponto de esperança porque tem que terminar a aula pra cima feliz sempre é o seguinte se tem alguém que tá relativamente imune a esse tipo de ataque se tem alguém que tá relativamente imune a esse tipo de coisa apesar de tudo aqui no Brasil ainda são pesquisadores no caso da Greta é o mais óbvio de todos porque é uma menina de 16 anos sem passado ok mas ainda assim aqui no Brasil pra resgatar a pesquisa de percepção pública de ciência e tecnologia isso daqui é como os brasileiros enxergam cientistas o que eles mais querem ajudar a humanidade contribuir com o avanço do conhecimento contribuir com o desenvolvimento do país uma das menores coisas ganhar dinheiro e atender os próprios interesses profissionais então bem ou mal pelo menos cientistas ainda são muito bem vistos no Brasil então se tem alguém que pode abraçar uma granada de um problema científico e debater ele e ter um pouco da opinião um pouco não bastante da opinião pública a favor aqui no Brasil ainda são pesquisadores ainda são cientistas então isso acontece vocês viram os 4Ds isso é o resultado de tudo que a gente discutiu até aqui no curso usar viralidade usar redes sociais usar os vieses emocionais apelativos e não sei o que das pessoas pra poder atacar e enterrar a verdade aí no meio mas se tem alguém que ainda tem o poder de discutir o que é verdade aqui no meio e trazer essas coisas e vai ser visto com um certo desinteresse próprio e com interesse público grande ainda são pesquisadores ainda são cientistas era esse o ponto